Bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos do canal. Esse aqui é mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é sobre... É uma conversa aqui com vocês. Como você viu aí no título. É... Em que eu vou falar sobre música com vocês. E eu acho que esse vídeo é apropriado pra todos vocês. Mas, assim... Eu acho que é um tema muito importante pro público mais jovem. Aqui no canal eu tenho um público muito eclético. Pelo meu conteúdo eclético. Pelo meu conteúdo variado. Então, como dá pra ver aqui nas estatísticas do público. A gente vê que eu tenho pessoas de 13, 17. E a partir de 13 até... A partir de 65 anos. É... E, assim... É um público bem extenso. É um... Um público bem... Bem eclético, como eu digo. Por ser... Misturado com todos aqui. Eu tenho dois avisos antes de falar. Primeiro, deixa o like e se inscreve aí. E vamos pros avisos. Primeiro é que o YouTube tá com aquele bug chato de novo. Aqui, ó. Como você vê, zero likes. Não tem zero likes esse vídeo. Esse vídeo aqui tem mais de 11 likes. É mentira. O YouTube tá mentindo pra você. Ainda bem que esse vídeo aqui não pegou. Mas tá com erro no YouTube. E o segundo aviso é que esse vídeo não vai ser editado pelo meu editor, etc, etc. Porque eu acho que pra ser editado, pra entrar no ar no YouTube, demora aí uns 30 minutos até entrar o vídeo no ar, até o vídeo ganhar o peso que precisa. Eu tenho que editar ao meu modo. Depois eu tenho que colocar pra carregar, né? Carregar aquela parte da edição. Demora um tempão, dependendo do tempo do vídeo. E o assunto sobre música vai funcionar assim. Pro pessoal mais jovem. O pessoal mais jovem tá acostumado com músicas... Com músicas... Como que eu posso dizer? Músicas novas, certo? Músicas de hoje em dia, músicas com batidas eletrônicas, músicas dos tempos de hoje. Assim como cada década teve isso. E eu vejo até que... Até pelo meu conteúdo. Se os mais novos visitam o meu canal, muitas das vezes, alguns desses mais novos não se inscrevem, por eu trazer um conteúdo também de música antiga. Certo? Eu trago aquele conteúdo pelo qual ele veio. E... Por eu trazer outros conteúdos, especialmente Elvis, ele não se inscreve. O que é terrível. A pessoa tem um repelente com aquilo, um preconceito. Acha que aquilo é ruim só porque é antigo. Não. Tem muitas pessoas que têm repugna da música antiga porque é antiga, porque é velha. E eu quero dizer pra você que é mais jovem que nem tudo que é de hoje em dia, nem tudo que é novo é bom. Entende? E nem tudo que é mais velho, que é mais antigo, é ruim. Tem muita coisa antiga que é boa. Claro que uma TV analógica não vai funcionar muito bem, como uma Smart TV 50 polegadas 4K. Certo? Mas que nem. Mas que nem. A música de hoje em dia, ela está em pura decadência. Sim, ela está em pura decadência. Você vê pelas letras. Antigamente, quando se falava uma letra, a letra, eu poderia dizer que os temas das músicas, na maioria das vezes, são o mesmo. Mas quando você vai comparar o tema das músicas, que são o mesmo hoje em dia, com os de antigamente, você vê que os de antigamente eram muito mais discretos ao falar do tema do que os de hoje. O que possibilitava que pessoas mais novas e de todas as classes de idade podiam ouvir essas músicas porque não tinha baixaria, não tinha besteira nessas músicas. Hoje, praticamente, você tem que controlar o que o seu filho ouve, porque muitas das vezes o que ele ouve é uma coisa muito baixa, é uma coisa muito terrível, uma coisa muito deplorável, pelas músicas de hoje em dia falarem de forma mais aberta o que tem a falar. E isso é terrível, porque impossibilita vários públicos de ouvirem. E, cara, é terrível. A música de antigamente, o que ela tinha? Ela usava hipérboles, ela usava metáforas para poder dizer o que as músicas de hoje dizem abertamente, entende? Então, a música de antigamente, ela dizia, mas dizia usando metáforas. Então, ela não era vulgar, ela não era deplorável, pelo contrário, ela era muito melhor. Hoje em dia, a música está em decadência por usar palavras feias, por ser muito objetivo e muito direto. Isso é muito ruim, certo? Por causa desse tipo de coisa, entende? Então, a música de hoje em dia sofre uma queda gigantesca. Nem tudo que é de hoje em dia, nem tudo que é moderno, é bom, certo? Eu não estou generalizando, tem muitos cantores de hoje em dia que são bons. E nem tudo que é antigo é ruim, nem tudo que é antigo é ruim. Tem muita coisa que, cara, é antiga, é precioso, entende? É precioso. Que nem quando eu descobri Elvis, cara, eu sempre achei um som muito moderno. As pessoas têm preconceito, têm repugna. Só porque no meu canal tem Elvis, só porque tem Elvis, né? Muitas pessoas não entram, muitas pessoas não se inscrevem, muitas pessoas não assistem. Experimente essas coisas. Eu trago o review, eu trago o yeti, eu trago isso, eu trago aquilo. Eu sei que você não é obrigado. Mas pelo menos prove, prove, entende? Por causa disso, tem algumas pessoas jovens que não se inscreveram, que vieram no meu canal, viram um vídeo, mas não se inscreveram porque eu trazia esse tipo de conteúdo, certo? E eu trago com muito orgulho porque eu sei que a música é boa. Eu sei que o que eu estou trazendo é uma coisa boa, entende? Então, sempre lembre-se disso. A música de hoje em dia está em decadência porque a música de hoje em dia é muito íntima, entende? Ela trata de assuntos delicados de forma indelicada, certo? De forma indelicada, de forma com muita baixaria, entende? Trata de forma muito sensível, certo? Usando besteiras e palavrões. A música de antigamente, muitas das vezes quando ia tratar de alguma coisa delicada, faziam de forma sensível e delicada. O que possibilitava para todas as classes, para todas as idades poderem escutar aquele som. Hoje não temos mais isso. Então, tome cuidado com o som moderno. Lembrando, eu não estou generalizando. E outra coisa, prove também o som antigo. O som antigo, como você pensa, ele não é uma coisa ruim. Ele não é o que você pensa. Não é ruim por ser antigo, entende? Então, prove disso. Prove disso que vai ser um espetáculo, beleza? Esse é o meu recado para os mais jovens. Eu tenho certeza que você vai gostar da música antiga. Prove do que é antigo. Nem tudo que é antigo é ruim. Pare com isso. Isso é preconceito, beleza? Muito obrigado, pessoal. Deixa o like, se inscreve. Tchau, tchau.